Projeto Flamenco para Todos, escobilho por tambor. Projeto Flamenco para Todos, escobilho por tambor. Continuando. Projeto Flamenco para Todos, escobilho por tambor. 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 Se inscreva no canal. Gostou? Se inscreve, curte, compartilhe meus vídeos, deixe seu comentário. E quem quiser e puder contribuir para o meu trabalho, no link na descrição do vídeo tem o meu apoio-se e o número da minha conta. Não tem mínimo, qualquer quantia será muito bem-vinda. Obrigada a todos e fiquem com Deus.